Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado eu tô fazendo Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Vinte caixas de cerveja, um barril de puro uísque Quilos de carne vermelha, fique longe, não se arrisque Não importa onde esteja, é sempre onde tem mais barulho Maior cheiro de barulho, disso eu me orgulho Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência a qualquer coisa traz Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado eu tô fazendo Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência a qualquer coisa traz Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz Cada criança é bonitinho É, ela toda venenosa, de vestido rosa pra me enriquecer Eu, raro, 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 fêle, raro, raro, raro Eu, raro, raro, raro Obrigado.